Pessoal, vamos lá, resolvi gravar essa resenha, porque temos o primeiro vazamento do Playstation 6 e é algo grande, Playstation 5 Pro que acabou de ser anunciado. Aliás, o trailer do Playstation 5 Pro é o trailer com o maior número de dislikes da história da Sony. O trailer possui quase 300 mil dislikes, galera, é bastante coisa. Antes de eu continuar falando sobre o Playstation 5 Pro, aliás, essa situação acabou ficando mais estranha ainda, vamos falar sobre o Playstation 6. Muitos de vocês me disseram, Lucas, eu vou comprar o Playstation 5 Pro, por exemplo, e vou ser logo abandonado. Vou fazer um grande investimento, como foi, por exemplo, no Xbox One X e no Playstation 4 Pro, para logo chegar a nova geração e a empresa esquecer o console da geração passada. Não foi bem isso que aconteceu. Aliás, o sucesso de uma geração passada, ela acaba, inclusive, atrapalhando a próxima geração. Porque como venderam muitos consoles, por exemplo, o Playstation 4 foi um dos maiores sucessos da Sony, junto com o Playstation 2, então a base instalada é muito grande. Então, o que acontece? As empresas acabam lançando duas versões, uma versão para o Playstation 4 e uma versão para o Playstation 5. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Horizon Forbidden West, apesar de ser um jogaço, né? O God of War Ragnarok. O que mais me impressiona, na verdade, é a potência do Playstation 4. Ele segurou a onda, é verdade. Mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, porque como as empresas têm que lançar duas versões, né? Explorar também aquela base instalada do Playstation 4, do Xbox One, por exemplo, nem todos migraram para o console da nova geração, atual, agora. Então, acaba limitando a potência do jogo, né? Então, eu creio que você que adquiriu o PS4 Pro, por exemplo, o Xbox One X, creio que você não foi largado às mínguas, assim. Eu, por exemplo, sinto que eu usufruí bastante do meu Playstation 4 Pro. Eu adquiri ele logo no lançamento e depois adquiri o Playstation 5 lá em 2020, logo no lançamento. Eu senti que eu aproveitei bem do console. É que, na verdade, o PS5 Pro agora chegou com um preço bem salgado, aliás, 700 dólares. E a gente ficou imaginando, quanto vai custar o Playstation 6? 700 dólares também? Ou pior, 1.000 dólares sem controle, sem disk drive, o leitor de disco? Será que a gente vai ter que pagar pela caixa também? Porque muitas coisas que deveriam estar dentro da caixa estão fora e a gente tem que pagar a parte. Mas, mais ou menos como os smartphones, o iPhone, a Apple, lança uma versão por ano e ela não abandona os aparelhos anteriores. Enfim, continua saindo atualizações para esses aparelhos mais antigos. De acordo com esse vazamento que a gente recebeu hoje, o Playstation 6 deve chegar em 2028, galera. Pois é, estamos em 2024, no final, né? Então você teria, teoricamente, mais 4 anos vai para aproveitar bem do seu Playstation 5 Pro, que custou 700 dólares. Isso porque, segundo esse vazamento, essa notícia, a Intel perdeu o contrato com a Sony com o Playstation 6. Sony contratou a AMD para projetar e fabricar o chip do Playstation 6, desrelatório. A Intel perdeu para a AMD no contrato de fabricação de chip para 2026. Vamos para alguns fatos interessantes aqui, vamos lá. O PS6 será compatível com versões anteriores, já que o PS5 também possui um chip AMD. Sony e Intel estavam em negociações, mas a Intel perdeu o contrato. Pobre Intel. Isso aconteceu devido a disputas sobre a porcentagem de participação nos lucros. Bom, o que acontece, a verdade, galera, é que a retrocompatibilidade do Playstation 4 no Playstation 5 fez um grande sucesso. Como eu falei para vocês, eu tinha o meu Playstation 4 Pro e eu acabei vendendo ele, porque eu sabia que eu poderia usufruir dos jogos do Playstation 4 com um melhor desempenho no Playstation 5. Então é muito bom, porque a gente pode jogar os jogos do Playstation 4 no Playstation 5. Lembrando que o mesmo não aconteceu lá na época do Playstation 3, por conta da arquitetura do console, do Playstation 3. Isso é algo que prejudicou bastante. Muitos jogos em mídia física, por exemplo, estão com preços inflados, preços altos por conta disso. A gente não consegue nem jogar, por exemplo, os jogos da franquia God of War, God of War Ascension, God of War 1, God of War 2, versões remasterizadas, por exemplo. Então isso contou muito, com certeza, na hora da Sony tomar essa decisão. Bom, vamos lá, abre aspas. Passar da AMD que fez o chip do Playstation 5 para a Intel teria colocado em risco a retrocompatibilidade, o que foi um assunto de discussão entre os engenheiros e executivos da Intel e da Sony. Garantir retrocompatibilidade com as versões anteriores do Playstation teria sido custoso e consumido recursos de engenharia. Permitir que os usuários do Playstation joguem jogos comprados para sistemas mais antigos é uma funcionalidade que a Sony costuma incluir em um sistema de próxima geração. Nada disso foi confirmado, mas a Intel decidiu emitir um comunicado sobre esse relatório, abre aspas. Discordamos veementemente dessa caracterização, mas não comentaremos sobre conversas atuais ou potenciais com clientes, disse um porta-voz da Intel. Temos um pipeline de clientes muito saudável, tanto em nossos produtos quanto em nossos negócios de fundição, e estamos totalmente focados em inovar para atender às suas necessidades. Bom, é muito louco isso, e é muito louco pensar que o Playstation 5 Pro está chegando agora, e não teremos de fato o 4K nativo, galera. 4K nativo, não sei se nem no Playstation 6. No Playstation 7, quem sabe, se ele existir. Isso porque aqui a Digital Foundry analisou as resoluções e framerates dos jogos apresentados lá no evento do Playstation 5 Pro. E para vocês terem uma noção, vamos lá. The Last of Us Parte 2 Remastered. 1.440p, 60fps. Qualidade da imagem melhorada pelo PSSR. Esse PSSR parece que vai fazer milagre aqui. O Ratchet & Clank, entre 1.440p a 1.800p com 60fps. Usa o PSSR para chegar em 4K também. Alan Wake 2. 2.2 modos. E por falar nisso, quando eu assisti a apresentação, quando eu vi o Alan Wake, cara, eu tive a impressão, o jogo parece que está rodando meio engasgado. Assim como foi na versão de Playstation 5 base. Mas eu guardei para mim porque eu não tenho uma visão tão técnica assim, então. Mas aqui são os caras da Digital Foundry. E de fato, o Alan Wake 2, 864p a 60fps e 1260p a 30fps, galera. O Horizon Forbidden West, eles acreditam que ele estava usando 4K checkerboard. E o Hogwarts Legacy possui ray tracing melhor. O ray tracing do Hogwarts Legacy realmente chamou bastante atenção. Bom, mas é isso. Legal esse vazamento. Interessante, na verdade, esse vazamento aqui do Playstation 6. Eu creio que daqui 2, 3 anos, a gente vai começar a receber muitos e muitos vazamentos. Essas fanarts mostrando o modelo do console. Mas, sinceramente, galera, eu já não sei mais o que pensar e o que falar sobre o Playstation 5 Pro. Frame rate, resolução. Ainda mais falar sobre o Playstation 6. Essa situação está realmente muito confusa, muito estranha até agora.